Estamos com a vereadora, a professora Jana Falcari, presidente da Câmara Municipal de Vereadores da Queda Capital. Vereadora, a senhora hoje pela manhã recebeu a liderança do Podemos, no mesmo partido da SACLG, vereadora da capital, de se passar a terceira mais votada para essa legislatura e também ofereceu para as lideranças nunca a pé da manhã. O que foi tratado nessa reunião? Explica para a população de Palmas, até os próprios eleitores, a senhora, o que foi tratado. Primeiro eu tenho que ser grata a cada um deles, porque eu só estou onde eu estou em virtude do trabalho que eles tiveram também, de estar nas ruas pedindo voto para eles. Então, com a quantidade de votos, nós tivemos condições de sentar hoje nessa cadeira. Convidei todos eles para estarem aqui, para eu poder estar passando a eles as primeiras medidas que foram tomadas, as medidas de moralização, a situação que encontra a casa, e convidar a eles para que tragam os projetos que eles divulgaram aos seus companheiros, tragam esses projetos para dentro da Câmara, porque eu quero sim, junto com eles, propor. Tudo que for melhor para o nosso mestre, melhor para a nossa sociedade, eu quero estar junto com eles. E não posso continuar trilhando nesses caminhos sem a ajuda da minha base. Então, são grandes líderes palmenses aqui, nossos companheiros, e eu quero estar sempre perto deles.